Ata da sessão anterior, podemos manter o painel? Mantido o painel? Passa-se a ordem do dia. Deputado Júquio, para que V. Exª possa complementar a sua fala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero concluir chamando a atenção de todos aqui presentes. A tentativa de intimidar o Tribunal de Contas da União é uma tentativa clara de intimidar esta Câmara Federal, de intimidar, por decorrência, o Congresso Nacional. E não pode prosperar, não deve prosperar e não irá prosperar. Por isso, conclomamos a todos, em defesa do Tribunal de Contas da União, da sua independência garantida pela Constituição. Porque, em última instância, se calarmos diante dessa ameaça, se calarmos diante desta intimidação, outras se seguirão. E nós teremos, sem a menor sombra de dúvida, ver a ousadia de tentar inibir a independência e a vontade deste Congresso Nacional em nome da preservação daquilo que os brasileiros hoje rejeitam em sua maioria, que é o desrespeito continuado à legislação, o desrespeito continuado às normas, o desrespeito continuado aos interesses do povo brasileiro. Este Congresso e essa Câmara em particular são guardiões desse interesse e dessa esperança do povo brasileiro. Por isso, é preciso dizer não a essa tentativa de calar o Tribunal de Contas da União. Porque, em última instância, como órgão auxiliar deste Congresso, ele faz parte, nossa parte, institucionalmente. E não pode ser aceita, porque, senão, amanhã não tem a menor sombra de dúvida. A ousadia daqueles que querem censurar e amordaçar o Tribunal de Contas da União se reverterá sobre essa Casa. Por isso, é preciso dizer não passarão em nome da República, em nome da democracia, em nome da soberania popular. Muito obrigado. Para falar como líder, deputada Santir Afegani. Presidente, Gonzaga Patriota, Consolidado...